Tem imagem aí em cima. Tem carro, ó. Vou fazer... Coronel Espírito. Mano, olha isso. Não consigo. Não consigo. Bora, bora, bora. Redondinho, dodinho, dodinho. Ah, não puxamos. Tem um embaixo. Menos 75. Vamos ver. A escala. Também tentou esperar Three Elet jestem. Bra, compra pra mim a penteação pero innitizbased Por que não importa que sei que contenha ontem deve tão impossível. Tudo bem. Tem duas agora, tem duas agora. Capai, dá um tiro. Tudo bem. Ele ligou! Tô no carregador pai! Consegue na bomba travando! Aí, capai! É! E aí E aí E aí Olha ele verde o que não, tudo não dá vai, ai tem a minha primeira parte ideia ainda, eu fui os mox, eita, Você tá com veneno aí viado, não tem lógica estranha não. O que mano? O que? Veneno que veneno é? Sou puro. Veneno. Puro em. É, confia porra. Não confia. É sério, é sério porra. Eu sou puro, confia, confia. Meu parceiro, que bala é aquela que você me acertou saindo da base de desert, meu filho, ele não tem lógica. Nossa, aquela bala. Desgraça foi o que ela usou. É o tal do Regis? Não, não mano, não usou nada não, eu sou puro, puro. Sai daí, meu filho. É sério porra. Eu tenho até um canal no YouTube, pode ver lá tudo puro. Você é mobile? Não, simulador porra. Fala com você, moça. Fala com o mouse. 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 Não, mano, eu não uso nada não, eu sou puro mesmo. Ah, eu sei. É puro. É sério porra. Você foi movido tudo. Fala com o mouse. 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 A CIDADE NO BRASIL